Esse é o DJ J2 Só putaria Vamo que vamo, hein Esse é o DJ J2 Esse é o DJ J2 no toque do matelo Tá barulhando tudo Oi Domingão, nada muda É churrasco com a família DJ J2 bruto e nós sou meu com a sua filha Eu tô no quarto, porra Tô comendo sua filha Tô no quarto, porra Tô comendo sua filha Eu tô no quarto, porra Tô comendo sua filha E no modelão do J2 as piranha fica à vontade Batendo o bundão no chão é sequestrante Bate, 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 em sequência de bate Bate, 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 em sequência de bate Bate, 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 sequência de bate Bate, 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 em sequência de bate J2 deixa o pai dela brabo, deixa o no motor beta Toque, toque lá fora, poque, poque aqui dentro Toque, toque lá fora, poque, poque aqui dentro Toque, toque lá fora, poque, poque aqui dentro É o DJ J2, é o cara do momento Que toca a putaria, a mulher vem naquecimento Vem, 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 vem Vem cá por cê tá subindo, vem cá por cê tá descendo Vem cá por cê tá subindo, vem cá por cê tá descendo Vem cá por cê tá subindo, vem cá por cê tá descendo Vou te fazer uma pergunta antes de entrar no pessoal J2 faz uma pergunta antes de entrar no pessoal E aí, aí, chega aqui, encosta aqui Esse é o DJ J2, toque do mar fora, poque aqui dentro Eu só, só vou te pedir pra tacar pau Eu só, só vou te pedir pra tacar pau Ela me avistou de longe no E30 e Velopato Meu bolso tá uma floresta e o outro tá um aquário Ela gosta do J2 que tem naife milionário Eu tô comendo a Carol Tem tudo em 30 filmado Eu tô comendo a Beatriz Tem tudo em 30 filmado Eu tô comendo a Ana Oi, tem tudo em 30 filmado Esse é o J2 e o moleque tá enjoado Eu tô comendo a Carol, tem tudo entre e tá filmado Eu tô comendo a Beatriz, tem tudo entre e tá filmado Esse é o J2, e o moleque tá enjoado Esse é o DJ J2 no toque do Mandela Tá barulhando tudo Eu tô comendo a Carol, tem tudo entre e tá filmado Eu tô comendo a Beatriz, tem tudo entre e tá filmado Eu tô comendo a Lana, tem tudo entre e tá filmado Esse é o DJ J2 Só putaria Vamos que vamos, hein Esse é o DJ J2